Vamos abrir nossa noite com o baixo, encantado, maravilhoso, da incrível compositora Paula Zimbres. Entra aí, gente. Lindezas maravilhosas. Bom, galera, ao lado de Cairo Vitor, no violão, e Renato Galvão, na bateria, Paula apresenta um repertório autoral extraído de seus dois álbuns solo, Água Forte, de 2012, e Moinho, de 2017. Paula já se apresentou em eventos como Todos os Sons, de 2012, Mostra Sesc de Música, de 2016, Festival Coma, em 2019, e Jazz na Vila, 2018 e 2019. Então, vocês estão preparados? Gente, comenta aí no nosso chat, compartilha essa live, e faz essa live bombar e chegar para vários outros lugares do planeta Terra. Porque agora, com vocês, Paula Zimbres Trio. Olá, boa noite. 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 Uma hora certa, no meio da noite Uma hora morta, em que a água dorme Todas as águas dormem No rio, na lagoa No açude, no brajão Nos olhos d'água Nos grotões fundos E quem ficar acordado Na barranca a noite inteira Há de ouvir a cachoeira Parar a queda e o choro Que a água foi dormir Águas claras Barrentas, sonolentas Todas vão cochilar Dormem gotas, caudais Seiva das plantas, fios brancos torrentes O orvalho sonha O orvalho sonha nas placas da folhagem E adormece até água fervida Nos copos de cabeceira dos agonizantes Mas nem todas dormem Nessa hora de torpor Líquido e inocente Muitas onde está vigiando Muitas onde está vigiando E chorando a noite toda Porque a água dos olhos Nunca tem sono Há uma hora certa Todas as águas dormem Eu já falei do disco Moinho, né? Essa próxima música que a gente vai fazer é do meu primeiro disco Que se chama Água Forte Também está por aí, dá para ouvir todo mundo Essa música se chama Koan E uma vez me perguntaram por que Koan E aí, quando eu expliquei, falaram Poxa, isso é interessante Você podia falar isso nos shows Então eu vou falar um pouquinho Não sei, todo mundo sabe Koan é um termo do zen budismo Que ele é um paradoxo Que o mestre te dá para você ficar meditando sobre ele Para tentar meio que quebrar a sua mente E eu acho que ele tem a ver com essa música Porque ela tem uma coisa de ficar muito tensa E de repente relaxa Mas aí, quando relaxa, começa Espera aí, mas era isso mesmo? E vai ficando tensa de novo? E eu acho que tem a ver com esse processo de meditar no Koan E é daí que veio o nome E aí, eu acho que tem a ver com esse processo de meditar no Koan E aí, eu acho que tem a ver com esse processo de meditar no Koan E aí, eu acho que tem a ver com esse processo de meditar no Koan E aí, eu acho que tem a ver com esse processo de meditar no Koan E aí, eu acho que tem a ver com esse processo de meditar no Koan E aí, eu acho que tem a ver com esse processo de meditar no Koan E aí, eu acho que tem a ver com esse processo de meditar no Koan E aí, eu acho que tem a ver com esse processo de meditar no Koan E aí, eu acho que tem a ver com esse processo de meditar no Koan E aí 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 Valeu, gente Até voou um prato ali Tchau 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 Valeu Valeu, gente Essa é a bênção lunar A gente está perto do final Eu queria agradecer muito Todo mundo dessa produção, linda pelo convite É muito, como eu falei, muito feliz estar aqui de novo Nesse mesmo lugar onde a pandemia nos pegou Vou retomar aqui, está sendo muito bom Então, eu queria agradecer o Barato, o Pezão, a Luna Que organizaram tudo, convidaram e quem mais está aqui, o Tom e a equipe. Obrigada demais, Tom Serralvo, maravilhoso. O pessoal da filmagem, eu sei que está aí, a Claudinha. Obrigada, Su. Obrigada a todo mundo que está aí, Arthur. E a equipe toda. E obrigada, Cairo Vitor. Obrigada, Renato Galvão. Vamos. É muito estranho encontrar as pessoas e ter que ficar distante ainda. A gente acha que vai voltar ao normal, volta a nada. A gente acha que vai voltar ao normal, volta a nada. A gente acha que vai voltar ao normal, volta a nada. Vê o seu corpo crescendo, a luz nasceu. Abre seus olhos cansados, enche seu corpo de luz. Faz do seu pinto um abrigo para si. E vai, procura a trilha aberta Que é por onde o povo vai Vai, procura a pedra lisa Teu, seu irmão de paz Ouve a mata dizendo Somos a tribo do sol Anda com o peito aberto Inspira-me Cresce como a luz do dia Faz do seu corpo um abrigo para si. Vibra com a força da pedra E vai, procura a luz do seu corpo um abrigo para si. Vibra com a força da pedra E vai, procura a luz do seu corpo um abrigo para si. Vai, procura a luz do seu corpo um abrigo para si. E vai, procura a luz do seu corpo um abrigo para si. E vai, procura a luz do seu corpo um abrigo para si. Fiz essa terra vermelha Segue o caminho do sol Obrigada, gente. Obrigada demais. Vamos para a saideira agora. Aquele baião redemoinho. Dizaindo a luz do seu corpo um abrigo para si. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL